Eu vou trazer agora o material exclusivo pra vocês. Veja só essa história e entenda. Um jovem foi flagrado por câmeras de segurança cometendo um assassinato, praticamente uma execução em São Gonçalo, e saiu pela porta da frente da delegacia, mesmo com imagens e outras provas apresentadas pela polícia civil, que foi até lá, Ministério Público e Justiça, mas os dois, Ministério Público e Justiça, entenderam que não havia urgência para a decretação da prisão do acusado, mesmo com as provas na mão da polícia civil. Isso aconteceu tudo no plantão judiciário. Agora, adivinha você, o criminoso tá foragido, e a polícia, mais uma vez, tenta capturá-lo. Veja na reportagem especial e exclusiva de Gustavo Carvalho, Isabela Veiga. Rodo. São Gonçalo, dia 7 de março de 2020. O homem que está na garupa desta moto é Fabrício da Paixão de Oliveira, mais conhecido como Japinha, ou China, de 20 anos. Ele está prestes a matar o segurança de um comércio em plena luz do dia, numa das ruas mais movimentadas do bairro Boa Vista, em São Gonçalo. O criminoso já chega ao local atirando. Desesperados, o segurança e pedestres correm tentando se proteger. Fabrício persegue a vítima fazendo vários disparos. Ao perceber que o segurança ainda estava vivo, ele retorna. O bandido atira mais uma vez e rouba a arma do segurança, que, gravemente ferido, ainda tenta resistir. Os dois chegam a entrar em luta corporal. Após efetuar mais um disparo a curta distância, o assassino foge com o comparsa. Carlos Alberto Barros Vieira chegou a ser socorrido e levado para o pronto-socorro de São Gonçalo, mas não resistiu. As imagens colhidas por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói no local do crime foram fundamentais para a identificação do suspeito. Repare que Fabrício usa o capacete aberto, o que permite uma clara visualização do seu rosto. Na mão esquerda, também é possível notar a tatuagem do assassino. No dia do crime, o suspeito ainda usava um casaco do Flamengo, da marca Adidas, o mesmo que ele aparece vestindo nesta foto em seu perfil numa rede social. No último dia 9, Fabrício acabou preso pela PM com uma arma e foi encaminhado para audiência de custódia aqui neste presídio em Benfica. Ao receberem a informação de que o juiz havia decidido por não mantê-lo preso, os investigadores aguardaram a saída do criminoso e o detiveram em frente à unidade prisional. Fabrício foi levado para a sede da DH em Niterói. De imediato, os policiais reuniram as provas que o ligavam ao assassinato e pediram sua prisão temporária no plantão judiciário. Numa primeira decisão, a promotora Bianca Chagas de Macedo afirmou que as imagens e fotos citadas na investigação não estavam anexadas ao pedido de prisão. Os investigadores encaminharam o documento, o que gerou um novo processo. A promotoria, no entanto, voltou a rejeitar o pedido, afirmando que já havia se manifestado anteriormente e destacou não haver urgência na prisão. A juíza Isabel Tereza Pinto acompanhou a decisão do MP e ratificou a ausência de urgência do decreto prisional no plantão judiciário. Em meio ao embrólio judicial, Fabrício, ou China, teve que ser liberado pelos policiais. Horas após ele deixar a delegacia pela porta da frente, a juíza Juliana Grilo, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, decretou a prisão temporária do acusado. Mas ele já estava longe. Nas mãos da polícia, ficaram o currículo de Fabrício no Mundo do Crime, que inclui cerca de 20 passagens pela delegacia e a missão de tentar prendê-lo mais uma vez.